bom então eu vou ideia é comentar um pouco sobre a minha a minha experiência com a arte qr esse vídeo aí foi o primeiro voo que eu fiz com ela essa é a rampa da serra da viúva em santana do paraíso minas gerais esse dia estava um dia de condição mediana não estava fraco mas também não estava forte não peguei turbulência nem cinzalhamento estava um vento de nordeste de 13 meio nordeste e meio leste é ali entre nordeste e leste de 13 km por hora na camada mais alta e de 11 na altura da rampa ela tem um desnível de 600 metros até o pouso a rampa baixa rampa de dificuldade nível 3 por a gente decola abaixo né ficar ficar muito próximo a relevo durante muito tempo até conseguir subir nesse ponto eu acelero a vela e aí dá para perceber como que ela aumenta a velocidade de forma brusca ela não tem nenhum delay para aumentar a velocidade eu tô praticamente de rodando colada se não me engano falta 10 por cento ele de aceleração e ela acelerou muito rápido que eu vi um meus parceiros subindo ali mais para baixo daqui a pouco deve aparecer as três velas então eu aproveitei já acelerei para sentir como é a vela e já com a intenção de chegar rápido lá na thermal quando eles estavam subindo é então como eu tava falando esse dia não tava um dia muito forte a máxima térmica do peguei foi de três metros por segundo estava variando de dois e três aí eu tô acelerado ainda entre 50 e 90 por cento é a pilotagem pelos tirantes de como eu tô fazendo aí é uma pilotagem um suave a vela tá balançando um pouco ali porque ela realmente acelerou muito e eu tô contra vento e também pela minha falta de tato ali com o uso dos tirantes b para pilotar a minha vela antiga tem esses esses apoios mas é um são bem mais duros né bem bem mais pesados é porque é uma vela híbrida já essa aí por ser duas duas linhas é é muito mais macio de se pilotar por esses tiras por esses esses apoios aí né não esqueci o nome disso aí agora que ficam aí no tirante b é bom depois que eu que eu soltei o acelerador né para poder enroscar na térmica eu já percebi que ela tem um comportamento bem bem suave ela não tem uma mudança brusca não ela não obedece os comandos de forma abrupta ela tem um comportamento mais até um delay na hora de se fazer uma curva não que isso seja um ponto negativo né depende muito gosto do piloto eu gosto mais de vela ágil com uma dinâmica maior que obedeça de forma mais abrupta os meus comandos mas aí é gosto eu acredito que isso seja uma característica nesse comportamento mais suave na hora de enroscar seja típico de velas com alongamento é tão grande quanto essa vela tem ela tem um alongamento de 6 e meio que é considerado grande para uma vela de categoria homologada como se a bom além dessa desse delay nesse comportamento mais suave na hora de mudar de trajetória a ela é uma vela que eu percebi é muito confortável para voar né por causa disso é confortável ela ela exige menos de você ficar corrigindo a trajetória ficar ali brigando com a vela ela ela faz o voo ela se você bota na trajetória que você quer e ela vai obedecer e claro estou falando não em condições ideais de pressão e temperatura né esse dia dia era um é um dia típico de desse nível dia calmo né não havia rajada de vento não havia turbulência só havia terra térmicas e um vento suave aí de 13 por hora bom aqui já tô bem mais alto não consegui subir naquela térmica tô voando com o leandro tá ele tá numa delta 2 é e até comentou comigo depois que eu passei muito rápido por ele quando ele tava enroscando não sei se foi esse momento aí e esse esse foi o principal a principal característica que eu notei nessa vela em comparação com a minha antiga a velocidade essa vela ela tem uma velocidade é notável assim mensagem fora do padrão para telas de categoria c pelo estado de acelerada né pelo estado de mãos altas se eu não me engano ela atingiu ali em torno de 40 42 km por hora com o vento a favor né com vento ali de 13 de 12 variando entre 11 e 13 e eu vi no no flymaster velocidade em torno de 42 45 e acelerada ela chegou a atingir 70 km por hora com esse mesmo vento lembrando que ainda faltava 10% para final de curso do acelerador porque eu não regulei o acelerador perfeitamente então não estava indo com rodando colado colado é a vela não nós pode observar no vídeo que ela não trabalha as pontas não mexem ela é uma vela que fica ali trabalhando as pontas mexendo as contas avançando que não queriam as pontas querendo avançar né isso não acontece com ela é eu posso definir essa velha duas palavras estabilidade e velocidade é comportamento em colapso eu ainda não sei porque eu não tive um colapso nesse voo é pelas notas de homologação que eu vi que eu vi da arte de reis ela tem notas se em saída de full stall ela tem nota se em assimétrica ela tem nota se em front e ela tem nota se no outro parâmetro que não me lembro agora qual é ou seja ela é praticamente sem todos os principais colapsos que a gente pode experimentar durante o voo né ao contrário da minha vela antiga que não tinha essa esse comportamento aí tão agressivo em colapso então eu creio que é um arte que é é uma vela que é confortável é estável mas não pode baixar a guarda quando voar com ela principalmente em condição turbulenta tem que ficar sempre ligado nos possíveis colapsos é para efeito de comparação nem a vela que eu voava antes dessa era uma fuso online que é uma vela categoria c também híbrida é com três tirantes e meios ou três linhas e mail né ou seja ela tem olhando para cima você observa três sequências de ancoragens né três linhas de ancoragem no meio da vela e nas pontas três linhas se tornam duas então ela é um híbrida né ela é uma híbrida ela tem menos linhas quantidade de linhas que uma vela ser comum mas tem mais do que uma vela ser duas linhas a fuso ela tem uma característica de ser uma vela rápida e planar está muito bem acelerada é a light principalmente ela tem um comportamento mais mais dinâmico ela ela mexe bem ela trabalha bem as pontas ela obedece de forma quase que instantânea os comandos não tem pouquíssimo delay na hora de de efetuar manobras para efetuar mudança de trajetória então é bem diferente em relação a voar comparando o voo da fuso online com a arte que é nesse momento estou olhando para cima para ver o perfil aerodinâmico é uma vela que tem uma por ter um alugamento de seis e meio não é um alugamento grande ela ela tem essa aparência de quase que uma vela de bem bem fininha mesmo em comparação com as outras velas e de três linhas é tô usando uma celete da da divância em press 4 que também colabora muito para a estabilidade do voo é uma vela que tem uma hora dinâmica excepcional bom nesse momento eu tô já praticamente mais da metade do voo já concluído fiz um voo de uma hora nesse dia atingi a altitude de 1.500 metros é a nossa rampa tem 600 metros né da nível do mar e o com uma uma diferença de altura para o pouso oficial de de cerca de 400 metros nessa hora eu vou começar a fazer um retorno voltando em sentido a rampa para poder pousar no pouso oficial e nessa hora se eu não me engano não acelerei esse momento de voltar para o ponto oficial é momento que eu pego bastante vento 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 contra e mesmo não acelerando eu percebi uma velocidade acima de 35 por hora entre 35 e 42 é de mãos altas e um planeio assim espetacular bom resumindo então é uma vela é para quem já voa em velas de categoria C é uma vela que as pessoas vão então o piloto vai sentir como 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 ele vai sentir que ele fez um upgrade né ou seja não é a mesma coisa a vela que plana mais mesmo tem mais velocidade ele vai sentir mais conforto dependendo da ser que ele voar que ele voar que ele que ele voa ele vai sentir mais conforto né é principalmente se ele voar que ele voa de vela ser mais mais ariscas né como a fusion a a caminho da da gin as velas da up né então vai sentir um conforto maior e ficar ligado em colapso né é nessa hora do pouso aí depois você vai dar para perceber que eu chego muito rápido no solo é uma vela que plana demais né não perde velocidade é o ponto de estou dela é totalmente diferente da fússia eu vou ter que pegar esse ponto de estou ainda e é isso eu acredito que quem tiver aí com dúvidas né se pega não pega um art qr pode pode estudar essa opção com carinho porque até agora não não tem um vi não vi nenhum defeito na no projeto nem na no acabamento do dado da vela os materiais utilizados tem nada para reclamar é com relação ao preço das demais eu não sei quanto é que tá custando as demais mas essa aí eu paguei em torno de 24 mil reais comprando direto no brasil com dele é da neviu que o preço não sei está mais se é esse preço atualmente eu comprei no ano passado em dezembro de 23 então provavelmente deve ter subido né é ela foi uma das primeiras a chegar no brasil não tem pouca informação até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo nessa hora do pouso aí você vai perceber que eu vou chegar bem rápido né até eu 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 acabo errando o ponto de estou dela tive que usar de bundinha porque eu perdi o momento do estou mesmo parceiro de pousado já e é isso